Manoel Sales Moraes está preso no terceiro distrito policial. Aqui ele está como um homem que pegou uma moto que não pertence a ele. Só que a história dele é outra. Ele diz que estava perto dessa moto. Essa moto não foi roubada por você? Foi roubada por mim, não. E por quem foi? Foi pelo menor que assumiu. E esse menor, o que é que ele é seu? Nada, nem conheço. Você não conhece? Não conheço. Eu vi só de vista a minha irmã, passando o serviço, ele me chamou para tomar uma dó. E aí tu foi lá? Aí eu cheguei lá. Como é que tu vai? Se tu está no lugar, tu não me conhece, eu te chamo, tu vai? Eu moro lá próximo, senhor. Sim, mas aí tu vai sem me conhecer. Não, eu já conheci ele só de vista. A gorinha disse que não conhecia ele. Só de vista, senhor. Só de vista. O que é de vista, me diz aí? Só de vista mesmo, de visão mesmo. Tu tinha visto ele já algumas vezes? Tá. E tu não sabia que ele era ladrão, não? Já havia falado dele, mas não sabia que ele estava com a moto, senhor. Mas sabia que ele era ladrão? Tu sabia? Não, rapaz, e todo mundo sabe. E como é que tu foi se acompanhar com o ladrão, Manoel? Eu gostei, rapaz, não parei lá, só parei lá, foi questão de pouco tempo mesmo. Nem tinha acabado de chegar, não é que os policiais chegaram. É, a história do Manoel agora vai ser interpretada pelo juiz. Se o Manoel é ou não é um homem que pega no que pertence a ele. Segundo o que vocês acabaram de ouvir, este homem apenas estava perto de um menor, que ó, subtraiu uma moto. E tu sabe que menor não vai preso. Não, meu irmão. Aí tu pagou por ele sozinho. Aí eu tô aí pra puxar. Tu acha que tá de bucha? Tô de bucha, tô de bucha, meu senhor. Tu sei de nada não, peguei um suco de laranja. Tu tá de laranja? Tô. E tu é fruta? Não, rapaz, senhor. Tu tá dizendo que é laranja? Não, rapaz. Tu é fruta? Tô, não. Então tá aí a história do Manoel, que agora está vendo o sol nascer quadrado. Na lente, em toda a tela da poderosa TV Antena. Dá, adeus.